Música Pra que se lamentar Sem sua vida Pode voltar Bem de grande Corpo na boca e a cruz Assim Tudo virá Sem que mudar Sem que mudar Não se abater Só se entregar A gente tem que ser Não me soltando Nem perdendo Com o resultado Não se entregar Sem que mudar Sem que mudar Não se abater Só se entregar A gente tem que ser Não me soltando Nem perdendo Com o resultado Eu nunca vejo O que você já me fez Eu nunca vejo Enchei de lado Esse baixo astral Que é essa cabeça E feite o mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Desde que ele faz oito de vão A vez se lamentar Se em sua vida Não pode encontrar Quem dirá a mim Por toda a força e a dor Assim que tudo será Tem que lutar Tem que lutar Não se arragar Só sempre errar A gente merecer Não estudar Nem entender Como de estar a gente Por que você é pra viver Tem que lutar Tem que lutar Não se abate Só sempre errar Só sempre errar A gente merecer Não estudar Nem entender Como de estar a gente Por que você é pra viver Tem que lutar Tem que lutar Eu que eu é pra viver Não se arragar E assim... Por que você é pra viver Tem que lutar 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 O que é isso?